Pegue Joshua e vá para um lugar seguro. Eu não vou sem você. Escuta, enquanto você foge, estarei aqui segurando o inimigo. Vossa Alteza! Fuja! Não! Clive... Joshua! A vingança é uma arma. Às vezes me pergunto se eu estou no controle. Ou ela que me controla. Não! Não! Nem! Tanto,ragal! Seja! Tanto, expulso! Tanto, expulso. Tanto, expulso! Não importa o quanto a verdade me fira Me acorde Eu seguirei em frente Bom garoto O que vamos fazer? O mesmo de sempre Treze anos que eu espero por essa chance Eu não vou morrer hoje Vem até mim, Ingrid! Vem até mim, Ingrid! Vem até mim, Ingrid!